E aí, pessoal, é isso mesmo, nós estamos aqui em uma das melhores lojas para comprar o seu pneu. Peraí, tá faltando alguma coisa. Tá faltando eu. Ô, gente, peraí, eu tô aqui. Ô, o Erley, que é isso, cara? Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas e essa matéria não pode começar, lógico, sem a nossa principal atração, que são os nossos profissionais e essa super estrutura que você encontra só aqui, viu? São dois endereços lá na Cachoeirinha. Cachoeirinha com borba, é isso? Como é que chama a rua lá, minha produção? Castelo Branco Balba e aqui, lógico, aqui no Parque 10, na principal rua do Parque 10, bem próximo à Veneza e aquele shopping, o Parque 10 Mall. Pessoal, hoje, promoção exclusiva para você, você encontra aqui com os melhores preços de Manaus. E prepare-se, porque a partir de agora o preço baixo invade a sua casa com esse carinho especial que só o Shopping dos Pneus Multimarcas tem por mim e para você. Agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você sabe que promoção é a marca registrada do Shopping dos Pneus Multimarcas, né? E a Roberta, nossa super consultora, a mulher que manda os preços aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, vai atender a gente agora e vai me contar as promoções que estão incríveis e arrasando hoje aqui, não é isso, Roberta? É, a gente está com preço excelente. Dos pneus 13, 14, 15, preveneu para picape. Então, peraí, 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 peraí. Preço melhor, não sei o que e tal. Mas troca, vai trocar para você? Vai calibrar o pneu com qualidade? Pois é, meu amigo. E mais, viu? O preço daqui é melhor do que aquele preço daquele mercado. Pois é. Roberta, tem aro 13 por aqui? Tenho, tenho o pneu 13 a partir de 119. Atenção, pessoal. Pneu 17570R13, roda 13. Quanto? A partir de 119. 119. Agora é o seguinte, tem aro 14. Pessoal, atenção, viu? 18560, roda 14. Quanto? A partir de 139. Só 139, é isso, Roberta? É isso. Preço especial para você. E é o seguinte, ó. Atenção, para tudo. Carro maior. Tem um carro maior? Chapa dos pneus multimarcas, tem todos os tipos de pneus para você. Roda 15, aro 15. Como é que nós estamos de preço aí? A gente está... Ele está saindo a 159. Peraí, 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 peraí. Como é que é esse 19555, roda 15, quanto? 159. Só 159 a vista? Sim, 159. Você tem certeza? Tenho. É esse preço mesmo? É esse preço. Pessoal, corta aí, corta aí. Que negócio é esse mesmo? Você tem certeza? Tenho. Absoluta certeza. Agora eu estou abismado, gente. Eu falei para você que os shoppings pneus têm melhores preços de Manaus. É só isso mesmo? Só. Meu amigo, minha amiga, o preço certo você encontra aqui. Atenção, pneu 19555, roda 15, quanto? 159. Agora é o seguinte, se o seu carro é um pouquinho maior e tal, por exemplo, um aro 15, um pouquinho mais largo e tal, uma tal um pouquinho maior, não é isso? Atenção, pessoal, roda 15, quanto? 159 também. 159. Endereço aqui, então, das duas lojas. Me conta. Tem a Cachoeirinha, que é a Avenida Silves, número 102. Bem no canto ali, né? Bem na esquina Correia de Churrasco, junto ali com a DF Coelho. Boa. E tem aqui no Parque 10, que é na Avenida Tancredo Neves, número 54, Parque 10, bem próximo ao DB do Parque 10. Sabe aquele retorno daquele mercado famoso? Pois é, é aqui. Facinho demais, viu? Shoppings pneus multimarcas. E o seguinte, tem promoção rolando, é isso? Tem promoção rolando. Promoção rolando. Atenção, os 10 primeiros que ligarem agora para o telefone. 3, 2, 3, 6, 7, 4, 7, 1. 3, 2, 3, 6, 7, 4, 7, 1. Concorre, atenção, atenção, atenção. A? Um alinhamento e quatro balanceamentos rodízio. Um alinhamento e quatro balanceamentos rodízio. Atenção, pessoal, corre agora, corre agora. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, a produção tá louca ali atrás. Matheus, fala dos sorteados e tal. E nós temos aqui o sorteado da semana passada. Você pensou que você não ia aparecer na televisão, né? Você vai aparecer com a gente aqui, então. Atenção, pessoal. Está aqui os nossos dois sorteados, né? Nós temos aqui a Maria Auxiliadora Pereira Costa, com o telefone 9108, ok? O final alguma coisa, alguma coisa. E a Evelyn Freitas Guedes, final do telefone 3628. Parabéns, Evelyn, parabéns, a Maria. O pessoal faça como a Maria e como a Evelyn, né? Que vieram aqui buscar os seus presentes. Se não, já vieram as duas, já? Não, ainda estou aguardando. O Maria e a Evelyn pela madrugada, né? Vocês ganham um presentão desse ano, vem pra cá. Vem pra cá, minha amiga, vem pra cá, meu amigo. Shop dos Pneus Multimarcas, os dez primeiros que ligarem agora, ganhem esse presentão especial. Tem alinhamento, tem balanceamento. Enfim, viu, gente? Shop dos Pneus Multimarcas, com certeza. Aqui no Aqui tem, tem os melhores preços pra você. Tem Shop dos Pneus Multimarcas. Você gosta de novidades? Você gosta de preço baixo? Você gosta de promoção, por exemplo? Então, ó, não sai daí. Não sai daí. Pega o telefone celular agora, fica com ele na mão, porque já já eu te conto a novidade mais incrível do pedaço. E com certeza, a promoção que você vai ligar já já. Sabe o que você compra produto barato? Material de construção barato, de verdade mesmo? Não, não é isso aí não, é isso não. É aqui, gente. É aqui, Castelinho Materiais de Construção. E com certeza você vai encontrar o melhor preço de Manaus aqui. E agora nós vamos começar com ele que entende tudo de preço baixo. Falar com ele, com o meu amigo Wellington. O homem que é o Wellington Correio. O cara que faz o preço girar e, olha, gente, faz você ter economia, viu? E nosso gerentaço do Castelinho, loja 1, loja matriz com o que há de melhor. Você sabe que a gente é suspeito pra falar porque a gente é cliente também, né? Com certeza, com certeza. Grande Mateusão, que saudade de você na sua volta. Saudade é minha, meu amigo. E se você só quer saber da nossa filiar, nossa matriz fica de lado. Nunca, jamais! Rapaz, alegria estar com vocês aqui. A equipe aqui é fantástica. E, pessoal, olha, preço de verdade, preço baixo de verdade você encontra aqui. Falando em preço baixo, tô sabendo que você preparou uma promoção incrível pra gente. E daqui a pouquinho a gente fala pra você. Mas, ó, vem cá, vem cá. Ele separou aqui, gente, pra você e pra mim. Atenção, viu? Como é que tá a sua casa? Você tá tomando banho de água gelada aí? Como é que é? É sério, vai. Tá tomando banho com água gelada? Para com isso, vai. Mas não, Gueditão, aqui com certeza você encontra o melhor preço de Manaus aqui, ó. Com esse produtão aqui, não é isso? Sim, sim. Pra você que quer tomar aquele banho quentinho, que precisa sair para o seu trabalho, beirando a madrugada, aí nós temos a promoção ducha elétrica da FAMI. Uau! Quatro temperaturas. Essa super ducha com design avançado e exclusivo, conforto e segurança, super espalhador de água. É uma ducha incrível por apenas R$ 97,00. R$ 97,00 aqui no AquiTem, o melhor preço pra você. Atenção, meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá. O melhor preço você encontra aqui, claro! O melhor preço aqui no Castelinho. E olha, o Wellington preparou pra gente a segunda promoção. Você que tá na reforma do banheiro, como é o meu caso. Eu estou há duas semanas de reforma do banheiro, não aguento mais. Agora chegamos no finalzinho agora, que é a parte ali da ornamentação e tal. Nós temos aqui esse kit incrível, não é isso? Isso, aquele acabamento, quando você chega na parte final do seu banheiro, a parte do acabamento, onde nós pensamos que gastamos mais, tá enganado. Aqui no Castelinho você pode fazer uma economia grande com kit 100% metalizado. Peraí, peraí, é metal isso aqui? 100% metal. Metal puro? Puro. Com o melhor preço de Manaus, quanto? R$ 198,00. R$ 198,00, linha Steel Design, um super produto com cinco peças pra você ornar o seu banheiro. Fase final, fase do acabamento. Olha, com certeza você vai encontrar aqui essa peça incrível. Cinco itens com o melhor preço de Manaus. Repete pra gente, quanto? R$ 198,00. R$ 198,00. Agora é o seguinte, ó, vem cá. Você tá construindo na sua casa, tem aquela área, o Wellington, pra namorar com esposa. Aquela área pra cozinhar, aquela área da devoção, da sua oração, da sua reza. Você quer ornar lá, por exemplo, com cerâmicas? Com desenhos exclusivos? Ah, aqui no Castelinho tem tudo que você possa imaginar, não é isso, Wellington? Temos sim, nós temos o painel decorativo pra todos esses locais da casa, onde você queira ornamentar, parte de cozinha, banheiros, piscina, entendeu? Aquela parte da casa que você separou pra devoção, nós temos tudo isso pra você. Uma grande promoção dos nossos painéis decorativos. Olha, tem essa aqui que tem uma flor lindíssima, pega aqui, cameraman, pega aqui o Erley. Olha só, flor, nós temos aqui pêssego, olha que desenho lindo, gente. Olha que desenho lindo, esse desenho você merece na sua cozinha, viu? Aqui, olha que cena lindíssima. E sem contar, né, que aqui você alia o melhor preço de Manaus com o melhor produto. Agora é o seguinte, tem promoção rolando, viu? Tem promoção rolando e a promoção justamente pra você que é devoto. Olha só, você já imaginou levar pra casa, por exemplo, esse presentão aqui, esse quadro lindíssimo. Você vai ornar aí a sua casa com certeza com esse lindo quadro. É um quadro, né, não é, Wellington? Isso, é um quadro, uma peça decorativa muito linda. Muito bonita, atenção. E semana passada teve sorteio também aqui, não foi, produção? Teve sorteio aqui. Segura aqui pra mim, Wellington, segura aqui pra mim, segura aqui pra mim. E você que participou conosco, tá aqui o ganhador, olha só, o ganhador tá aqui, ó. Esse foi o ganhador do nosso sorteio, nosso muito obrigado pela sua participação, um forte abraço. Obrigado, continue participando com a gente. E pra você que tá ligando agora, já liga agora, manda. Ó, deu um culpado, liga de novo, liga de novo. Pessoal, aqui no Aquitem tem Castelinho, materiais de construção, telefone de contato. 3877-0843. 3877-0843, você liga agora, entrega na sua casa, você faz orçamento, é um super atendimento. Aqui no Aquitem tem Castelinho. E daqui a pouco você confere mais ofertas imperdíveis. Aqui no Aquitem. Agora, um breve intervalo e já, já a gente volta. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí